Foi bacana, né? Foi bacana. Ai, não acabou ainda não. Acabou ainda não? Ainda tem sorteio. Temos sorteio da Mega Real. Vamos descobrir quem é o ganhador ou a ganhadora que faturou 200 reais. Opa! Final do telefone, 8393. É uma moça que tá aqui participando com a gente e ela mandou certinho, ó. Hashtag, eu quero Mega Real. Nós vamos entrar em contato com você, viu? Dozentão. Dá pra cobrar muita coisa lá na Mega Real, hein? Nossa, menina. Se você quiser trazer um docinho pra mim, viu? Dozentão. Você gosta da paçoquinha? Olha, eu gosto de um salgadinho que tem lá. Maravilhoso. Um beijo pra vocês. Obrigada por tudo, por ter participado, por estarem participando. Semana que vem tem mais porque hoje é sexta-feira. E, ó, muito obrigada pelo carinho. Obrigado, viu, Mário? Segunda-feira eu tô aqui de volta, viu? 11 horas da manhã, no nosso programa TVC agora, o programa da família, Três Lagosense e também de toda a região. Isso mesmo. Ó, beijo, tchau. Tchau.